No Olímpico em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo, cruzamento de Assis. Chute certeiro de Cuca, 1 a 0 Grêmio. No segundo tempo, Assis bate a falta e Paulo Egídio desvia de cabeça, 2 a 0 Grêmio. Olha aí o Assis de novo, ele agora entra pela esquerda, calcula o cruzamento e Almir no segundo pau, 3 a 0. Agora veja que golaço. O Grêmio pressiona e Cuca recebe a bola entre os zagueiros, o toque por cobertura, 4 a 0 Grêmio. Aí mais um contra-ataque do Grêmio, Paulo Egídio não perde a calma não, dribla a Cantarelli, 5 a 0 Grêmio. O Flamengo desconta neste lance, Renato bate bonito de fora da área, 5 a 1 no placar. O Grêmio ainda queria mais, mas Paulo Egídio invade pela esquerda e bota a bola na cabeça de Assis. Final, Grêmio 6, Flamengo 1. Grêmio Esporte faz o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no próximo sábado no Recife.